Música Pastor é preso em Cuba enquanto filmava Demolição de Assembleia de Deus Líderes estão sendo pressionados para assinar documento reconhecendo demolição como legítima. Um pastor chamado Alan Toledano foi preso quando filmava o momento em que autoridades cubanas demoliam um templo das Assembleias de Deus no país, liderada pelo pastor Faustino Palomo Cabreira, localizado no bairro Abel Santa Maria, em Santiago de Cuba. A demolição acontecia por volta das 7 horas e 30 minutos do dia 30 de outubro, segundo Christian Solidarity Udiu Aidi e o pastor que foi preso não pertencia à denominação. Toledano faz parte de uma igreja não registrada, o movimento apostólico, e foi detido quando filmava o ataque do regime comunista contra o templo. Além do pastor, outros dois membros de sua igreja, Adrián Arzé e Félix Daniel González, também foram detidos e permanecem incomunicáveis. A CSW revelou que o pastor Palomo Cabreira e o superintendente regional das Assembleias de Deus, José Martínez, foram levados por membros do Departamento de Planejamento Físico e outros funcionários do regime comunista no dia 2 de novembro. Para a organização, as autoridades estão pressionando os líderes evangélicos para que assinem um documento afirmando que a demolição da igreja foi legítima. Fontes relatam que as autoridades também estão tentando responsabilizar o pastor a cobrir os custos do maquinário para a demolição. O diretor da CSW, Scott Bower, lembra que as autoridades cubanas demoliram uma denominação pertencente a uma igreja registrada no país e agora estão tentando pressionar os pastores a concordar com a destruição do templo sob pretexto de que seria algo legítimo. Scott Bower disse Eles estão fazendo isso para dar a impressão de que isso não é uma violação da liberdade de religião ou crença, Forbes. A CSW monitora este caso há mais de cinco anos, durante os quais a igreja tem sido alvo de ataques consistentes e a demolição do prédio é de fato uma violação.